Fala galerinha que segue o canal do Charmozinho no YouTube, cuida, cuida. Galera, hoje é o último vídeo da nossa viagem com o Mandacarô, Mandacarô interior de Matões. Foi top demais, vídeo resenha mesmo, vídeo top. Esse vídeo aqui é pra deixar like, viu? Deixa muito like, like, like mesmo. Porque toda vez que tu ver o vídeo, tu for sorrir de algo, tu pode deixar o like. Se tu vai lembrar logo, após o Charmozinho disse que era pra me deixar o like. E quem não é inscrito, se inscreve no canal, viu? Vídeo top, vídeo onde a gente saiu com o carro com o som ligado. Logo, a gente não tinha nem dormido da festa no dia anterior, né? Amanhecemos o dia todo acordado ainda. Resenha topada, vocês estão acompanhando o canal aí, essa série. É uma pequena sériezinha de cinco vídeos, eu acho, na viagem com o Mandacarô. E é isso aí, galera. Quem não é inscrito, se inscreve no canal e deixa o like, viu? Deixa o like topado e tamo junto, valeu. E aí, calma aí, meu filho. Se não é motor de buzina. É o carro do pai, é? É o carro do pai. Ah, minha cabeça, bora. Bora, chinês? Bora. Devagar. Bora, parceira, bora. Bora, vamos pro tubar. Bora, vamos pro tubar. DJ Waze, você que a gente acaba com o seu bebê. Uma menina muito louca, um pouquinho revoltada. Fico com namorado. Já deu até a baixa sentada na vara. Ahu! Toma. Toma. Marotinês? Ei, baroro, hein. Olha. O que é isso? E o rapaz roubaram foi meu som rapaz Olha onde ele está lá longe Rapaz eu estou muito fraco Olha o pastelzinho né Roubaram meu som olha Mudando de música doido Olha aí Encostou a mulher na mesa Lá Encostou Para botar o funk Agora eu já vi que não dá Pena meu amor Minha carne é prata Sai senhora para voltar Vem tá boa é assim É por isso amor Que de vez em quando Rola só Eu vou por você Muito mais Que a soma das vovas voar Mostra porque não dá Pra explicar Tamanha força de amar Seja muito Tamanha força de amar E maltrapo ela longe de mim Oh, eu não quero mais Pensado naquele dia que ela me deixou Voltei de atrás Quando eu vi, foi tarde demais Cuida, menino Vou falar o que mesmo? No vídeo, louco Eu vi tudo no YouTube É porque eu parei só pra falar alguma coisa do vídeo Nós estamos no bar do seu menino aqui Bar do Zé Pequeno Ó o gravão do Rodemar Daqui a pouco a gente vai pra outro bar Nós que nós checar a cerveja desse bar aqui Nós vamos pra outro Nós que acabar a cerveja aqui Nós vamos pra outro Solta o som Solta o som Eu só queria te lembrar Que antes de te conhecer Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina Perdoando perda Porque afinal que acabou Foi o nosso namoro E não a minha vida Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina Perdoando perda Bora, Valdemar Volta pra gerar Fugir da rotina Valdemar E aí E aí E aí Ó o poiquinho, ó Já bem sei o menino Pra comer só a banana, né O chinês Só pode ser chinês, menino Pra comer só a banana e o arroz É chinês da China, moço O interior é assim mesmo, ó O interior, tá comendo a banana, é a seca O arroz, cadê? Bota o caldo Ó o caldinho, ó Ó o arroz aí, ó, o caldinho, ó Tá comendo a banana É sobremesa Mas tu vai comer Rapaz, o chinês é doido mesmo Come só o Onde foi que ele achou essa banana? Essa daqui é verde Verde dura Terra, menino Que roubinha É mais de prazer É mais de prazer É mais de prazer É mais de prazer Será que tá difícil de entender Foi embora Galera, eu tive que fazer uma pequena viagem ali Pra me entregar Umas coisas E eu Aí da viagem era pra eu vir pra cá, ó Pra onde o O Valdemar aqui Mas parece que Ele tá mudando de local aí Aí ele tá botando o carro na sombra Tá botando o palho na sombra Pô, não sei nem se eu vou montar o meu Não sei se eu vou montar o meu não Porque olha a galera aí, ó Eita, cansado Ele tá botando o carro aí dentro da calçada, ó Agora tá o carro dentro do bal O Valdemar Cadê a galera? Cadê a galera? O Valdemar O Valdemar O Valdemar O Valdemar O Valdemar O Valdemar Tá dormindo? Tá redinho Como é que nós não dormimos e ele dorme Nada Eita, o segredo Não sei se eu for Eita, o meu O que é isso? 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 O que é isso?